Babá, 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 cachorrão, babá, cachorrão Ai, é de babá, ai, é de babá, ai, é de babá O cachorrão quer me pegar, ai, é de babá, ai, é de babá Ai, é de babá, cachorrão quer me pegar, ai, é de babá Ai, é de babá, ai, é de babá, cachorrão quer me pegar Ai, é de babá, ai, é de babá, ai, é de babá O cachorrão quer me pegar, ai, é de babá, ai, é de babá Ai, é de babá, cachorrão quer me pegar Ih, pegou Ih, pegou